Você tá gravando eu já, bicha? Minha gente, segura aqui então, venha Minha gente, vem aqui seu Luiz pra gente gravar um vídeo, tá? Daquelas perguntinhas lá que vocês mandaram no Instagram pra ele Aquelas perguntinhas, ó Será que o véio fica com raiva hoje? Eu acho que ele fica Rapaz, eu já vi ele hoje, tá meio assim Tá meio bravo Meio pesada as perguntinhas Meio pesada as perguntinhas que vocês mandaram, viu? Eu vou mandar outra caixinha no Instagram depois Meu Instagram é Brenda Underline Raquel Fala o teu aí, Camila Meu é Caliane Martins, Underline Martins Engi Minha gente, podem as perguntinhas aí, tá bom? Eu vou sempre tá fazendo vídeo com essas perguntas de vocês E ele tá ali, ó Ele tá ali Ele entrou lá pra dentro que ele tá meio bravo hoje Eu já tô vendo que esse aqui é um bichinho novo dele Eita, agora esse aqui é bravo Tem coragem de montar, Caliane? Eu como, vou atrás Tu vai atrás o quê? Não, tem que ser na frente Não, eu vou atrás Segura aí Trouxe a moto, Renan Ramé de carroça hoje pra casa Vocês tão tirando onda falando que eu sou a menina dos cavalos, né? Que eu gosto de montar em cavalo Na verdade Sim, bora lá Vamos lá Vamos lá, pegar o velho Seu Luiz Como é que tá as coisas? Esse bichinho ali é novo, né? É velho É velho? É velho? É velho que eu nasci? Tô falando aqui Há 40 anos Mas vai com o senhor? Hã? Mas vai com o senhor? Mas... O senhor tem ele há 40 anos Você já acredita que ele tem esse bichinho aqui há 40 anos? Não, não é meu não É da fazenda É da fazenda? É da fazenda Aí tu cuida dele há 40 anos? Não, menos Meno? Quanto ano? Só com 5 anos que eu trabalho aqui 5 anos? Assim eu trabalho aqui fazendo o que? E só cair um pouquinho? Não, eu só trabalho só cuidando de bichinho aqui Só cuidando de bichinho? Só mesmo É Botando capirinha, né? Vai lá Vai comer meu bichinho Sim, minha gente Ó, o pessoal tava me criticando por conta daquela periginha lá que eu coloquei no senhor, viu? Foi aquelas festas, foi? Foi você Essas festas aí, ó Essas festas Só vem incomodar eu aqui Apelidinho, qual é o apelidinho que eu coloquei? Sei lá, que peixe que fui, mano Cara de bilola, viu, minha gente? Se vocês sabem que é tudo uma brincadeira Ele tava me chamando de porra hoje É, peixe mesmo Por quê? Peixe agora tu tá com o óculos Tá com nervo quente, eu ju O que foi que aconteceu? É, eu achei meio nervoso mesmo Mais homem, pode ser assim não, rapaz Eu achei mais pior ainda O povo mandou umas perguntas top pro senhor, viu? Eu fui Agora só não pode expulsar a gente daqui, ó, viu? Hein? Vai responder? Vou Pega aí, Kaliana Eu quero ver se ele vai responder mesmo Então, mulher, deixa eu botar a senha Eita Logo essa Logo essa, de primeira Ó, primeira pergunta, viu? É três perguntinhas só Pergunta a ele Se quando ele era mais novo Ele já colocou fundo em chapéu de couro Nunca fui, nunca, porque não, o suá cai da pé Ô, gente Ô, gente Não Que pergunta, ver se é essa aqui, o que eles tão fazendo Poxa, gente, seu Luiz, é o povo que tá fazendo aqui, ó É o povo, agora eu vou falar a segunda agora Quando ele vai andar de cavalo, qual velocidade mais alta do que ele deu em cima do cavalo? Nunca dei não Nunca deu em cima do cavalo, não? A velocidade vinha até aqui em mim Não, não, a velocidade ele anda só mesmo Ele anda só? Ó, é seu, seu, seu seguidor, viu? Que tá mandando essas perguntas aí Dê um recado aí a eles Pra ele mandar mais Se eu perguntar aqui pro senhor Não, manda ele ficar com as perguntas dele pra lá, pro inferno Ô, chefe, tá vendo? Como é que o cavalo tá bravo hoje mesmo, viu? Terceira pergunta, viu? Quando o senhor vai testar O senhor leva a vara ou a minhoca? Rapaz, nunca fui testado, não Eu boto a vara nessa festa Bota a vara? Bota a vara em quem ferrar pergunta, né? Quem tá pegurando, se a festa Ei, deixa eu ver esse bonézinho aí Deixa eu ver? Eita, minha gente Quer me doar, não? Não Ninguém me dá nada Ninguém me dá nada? Não Deixa eu entrar porra, eu vou dar um presente a você Vamos mudar o visual um pouquinho, bora? Rapar a cabeça, fazer um... Rapar a cabeça? Fazer um risquinho na sobrancelha Não, não Nada Aquele negocinho assim, ó Não sou falhado, não, não Por quê? Não corto o cabelo de homem, de malandra, não Como é o corto do cabelo do senhor? Não, não sei não Sei do meu Olha, raspar aqui assim Eu raspar a cabeça Não, não, não Fis que na sobrancelha Isso aí é pra malandra, não sou malandra, não E é? É Ô, tu não fala isso Não, eu falo Não, não Pode cortar agora que eu não gosto, não Eu nem posso, não Mas é bonitinho, seu Luiz É lindo Não, não É festivo Eu gosto Não, eu acho bonitinho Eu acho Ah, um menininho assim com... Após o pró eu vou fazer... Eu vou fazer esse vídeo com o senhor Raspando a cabeça do senhor Dourado, dourado, sei lá, fazer umas luzes Não faz nada, rapaz, não E as pernas? As pernas? Também não Homem, rapaz Não sou boiola pra fazer essa festa, não Mas quem faz isso não é boiola, não, seu Luiz Não O que faz isso é homem Não, mas não faço, não Homem, rapaz Não faz isso, não, pô Cuidado a beleza Não faço, não O povo vai criticar Não, vai Mas eu fui esperto pra cada festa Ô, o Luiz Agora o Luiz vai estar bravo Hoje vai me embora, Caliana Pode ir Pega o beco Dá para isso daqui Tá expulsando mesmo, Breno Tá expulsando nós, Caba Pega o beco Tô mandando me embora daqui Ah, porra, eu não vou não Também não, né? Homem, vamos embora Vamos embora Acosta a mão Vamos embora, Caliana Pega o beco Sim, mas nós vamos De moto, bicha Não, nós vamos mesmo no seu cavalo Você não tá mandando a gente embora, chefe? Vamos embora, eu vou pegar um... Só dá aí, Caliana Que eu vou levar a tua agora Eu vou, tô vivendo Suba aí, Caliana Ai, eu não vou dentro da mão Comer o que é no pau Seu... vai o quê? Comer o que é no cacete Eita Toda a mão no pau Ah, porra, vamos embora, Caliana Segura aí Segura aí, vamos embora Desafiou a gente Seu Luiz Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos, Brenda Mas como é que nós vamos Senão não sabe sair do bicho Não, mulher Boa, gente, seu Luiz Ai, meu Deus Tchau, seu Luiz Tchau Vamos embora, viu? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tchau, seu Luiz Eu quero quebrar as pontas de vocês Bora, prenda, minha filha Anda Se ele der uma carreira Ele pega nós aqui Eu vou falar aqui Eu vou falar aqui, pai É o que, senhor? Tá dizendo, seu Luiz Quebrar as pontas de vocês De pau Quebrar as pontas de Caliana De quem? A porra e tu Eu vou quebrar as suas pontas Não, eu não sou pode não Eu sou moço Tu é moço? Sou moço A porra, eu posso ir embora Do seu cavalo? Deixa minha moto aí Vamos embora Duas pessoas Estão andando embora A porra, vamos embora, Caliana Não tem acordo com esse homem, não Não tem acordo com ele, não Não, comigo é no cacete Ele tá com toda hora de pau aqui, grande Uau, meu Deus Eu tô do fim dele me pegar na carreira A porra, a cunha A cunha Me pega na carreira, que eu do fim Não, não vou porra Vai, corre Vamos, me pega na carreira Eu tô do fim do pau, duas pernas Ô, que porra, meu Deus Eu quero dizer que é mais grande, você Vira pra lá, calma Eu vou levar o cavalo dele, viu? Vou deixar a minha moto aí Eu não dou nem a minha mãe Não cacete na carreira A porra, eu vou levar agora, viu? Duas pés Ô, chefe, caba mais Duas pés Me chamar de duas pés, caba mais É Vai Ai, meu Deus Ô, Brinda Eu quero mais foda de você Ai, Jesus Seu Luiz, cuidado com essa tora de pau, seu Luiz Eu quero mais só as gaias Cuidado Não, mas eu não tenho gaias, senhor tora Eu vou voltar, meu cavalo dele Eu vou voltar Essas pés Olha Vou comer você no pau Essas duas pés Vai, mulher Liga aí, 120 nesse cavalinho Ah, duas outras pés Ó, seu Luiz Quanto de velocidade O senhor Moque, em cima de cavalo, hein? Quer saber Não Quer saber Não Não Não